Olá amigos, meu nome é Isaías Costa e venho através desse pequeno vídeo convidar vocês para um projeto que eu estou iniciando, estou super empolgado com ele. É um projeto que eu vinha conversando com alguns amigos antes mesmo do começo da pandemia, de fazer um grupo de estudos de uma obra que para mim foi extremamente transformadora. A princípio ia ser um grupo presencial na cidade que eu moro, Fortaleza, e com essa coisa da pandemia, todo mundo dentro de casa não se tornou possível, mas eu fiquei pensando nesse tempo, desde que começou, e talvez tenha sido uma oportunidade para que isso se ampliasse para um número muito maior de pessoas. E eu estou aqui hoje convidando cada um de vocês para me acompanhar. Eu vou fazer um grupo de estudos todos os dias, nesse período de quarentena, está todo mundo dentro de casa, quem pode, claro, para a gente fazer reflexões a partir do livro chamado O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. É esse livro aqui, ó. O Poder do Agora, um livro best-seller, um livro que tem mudado a vida de milhares e milhões de pessoas, não foi diferente comigo. Esse livro, só comentando rapidinho, ele é muito interessante o formato dele, que é em capítulos e um livro cheio de tópicos. Cada tópico tem muitas reflexões, então eu vou fazer dessa forma. Eu vou seguir a ordem do livro e a cada dia eu vou pegar uma sessão, ler e abordar, explanar, trazer reflexões com outros livros também. Enfim, eu tenho formação em psicanálise. Quem me acompanha pelos textos, eu sempre falo isso. Sou um estudioso da psicologia, da filosofia. Tenho formação na física, sou formado em física. E nesse estudo, será uma forma de trazer um pouco de tudo isso. Eu vou... A medida que eu for lendo, que eu for trazendo essas reflexões, eu vou fazer esses links com outras obras, com outros autores. E a gente vai, com certeza, aprender muito juntos. Eu conto com vocês. Espero que gostem desse projeto. Eu estou aqui bastante empolgado com ele. Acredito que vai ser muito bom. Vai ser uma forma de eu contribuir de uma forma diferente nesse período de pandemia. Compartilhar um pouco dos conhecimentos que eu venho adquirindo há muitos anos. Então é isso, meus amigos. Eu coloquei lá no meu perfil do Instagram, que é o Isaías Costa 14, um convite, uma chamada para essa live. Eu vou iniciar amanhã, dia 18 de maio, às 9 horas. E com certeza eu darei mais detalhes amanhã, nesse primeiro dia de introdução. E à medida que a gente for eu vou tendo essas lives, vou, enfim, trazendo outros autores, outras temáticas. Enfim, meus amigos, é um livro muito rico. Foi um dos livros mais transformadores na minha vida. E eu estou iniciando esse projeto para que essa possibilidade de a gente viver o agora, o momento presente, se expanda para um número cada vez maior de pessoas. Conto com vocês. E aí